porque quando eu estava na Adventista do sétimo dia, ou na Assembleia de Deus, ou sei lá onde é que eu estava, passei por tanto lugar, eu pensava que Deus estava se agradando daquilo que eu oferecia para Ele. E de repente, lendo o Evangelho, o Verbo que é Deus, o Logos eterno, Criador, Sustentador, Mantenedor de tudo, simplesmente vem à Terra. Não foi Paulo que veio, não foi o Alexandre, não foi o Edir Macedo, não foi o Soares, não foi o Malafaia, não foi esse povo não, não foi o Papa Francisco, que a despeito daquela mansidão toda, não foi ele também. Porque tem de crente, montando para aquele católico, porque está se convertendo por causa do Papa Francisco. Não, esse Papa é mansinho, é bonzinho demais. Estão voltando para o catolicismo, estão se encontrando com a verdade. O Logos eterno se fez carne. Pensa isso um pouquinho comigo. O Logos se fez carne. Aquele Nazareno, era o Logos, encarnado. E ele então reuniu os discípulos e falou assim, olha pessoal, só existe uma verdadeira felicidade. Só existe uma verdadeira felicidade. E só é feliz aqueles que têm a natureza do reino. Ou seja, a sua felicidade, que você deposita em qualquer coisa que não seja em Deus, não é felicidade. Você não é feliz. Você tem momentos de alegria. Momentos. É. Momentos de ilusão. Porque Jesus disse, olha, bem-aventurados. Ou são felizes os misericordiosos. Se fosse para você falar sobre os misericordiosos, o que você diria acerca deles? O misericordioso é um bestão. É um bobão. Pastor, mas quem é que diz isso? O cosmo diz isso. O mundo diz que aquele que gasta o seu tempo para socorrer o outro, aquele que exerce misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer, vem de duas palavras, coração e miséria. Coração e miséria. Aquele que derrama o seu coração na miséria alheia, é um idiota. Não estou mentindo. O mundo diz isso. Não com palavras, mas em atitudes. Porque o mundo é o seguinte, prevalece a lei do mais forte. Né? Já dizia, mas já de Assis, um grande teólogo, profano, porque ele falava teologia em livros, não era nada de Bíblia, mas ele ensinou muito acerca de Deus, em um dado momento do seu livro, ele diz assim, olha, ao vencedor, as batatas. O que é o vencedor, as batatas? Você imagina, um grupo, um exército, ele explica, um exército, de mil homens, lutando juntos. Tem coisa mais, que une mais do que um exército, pela defesa de algo comum? Tem? Não é patriótico, não é aquela, o exército daqui, todo mundo ali, uh, uh, marchando, né? Ou foi boa, né? Uh, uh, esse exército. E aí, eles estão caminhando, caminhar um dia, dois dias, dez dias com fome, peço numa fome. De repente, eles encontram um campo de batatas. Graças a Deus, a fome. Só que a batata só dá para cem pessoas. Nós somos mil. Como fazer? Só mata a fome de cem. Nós somos mil. Qual que é a solução? O machado deu a solução. Ao vencedor, as batatas. Quem vencer, fica com as batatas. Começa a matar o outro aí, Vai matando. Vai matando. Se você conseguir chegar no final vivo, você come as batatas. Se alguém te matar, problema seu. Quem te matou, vai comer a batata. Certo ou errado? Certo ou errado? Essa não é a lei do cosmo? É a lei do cosmo. Certo ou errado? Você está com medo de falar se é certo, eu falo que está errado, vai que está errado, vai que está certo. Pastor Renato, que gosta dessas coisas. Depende como você vê. Se você olhar com o olhar deste mundo, não vos conformeis a este século, aí quando você vê um misericordioso que está andando, descendo um caminho, e de repente ele parou, ele viu uma coisa estranha aqui num precipício, e ele viu que tinha um homem caído. E aí ele, quando vê aquele homem todo ensanguentado, o coração dele sente a dor daquele outro. Ele sente a dor. ele percebe a dor. A dor daquele homem agora entra dentro dos seus rins e ele sente cólicas intestinais. Este homem não tem como prosseguir o seu caminho sem socorrer aquele outro. Ele não tem. Só que dois mais espertos do que esse passaram antes dele. Está só um sacerdote esperto. sacerdote ungido por Deus da tribo de Levi. Não é? Pensa num homem buchudo. É buchudo. Aquelas roupas indumentárias de um santo. Homem do templo, homem de orações, homem de jejuns, homem de sábados. Lembra-te do dia do sábado para o santificar como se Deus estivesse preocupado com o dia da semana. Deus que não tem... Ele está fora do tempo, né? Não é?